Salve, salve rapaziada, mais um vídeo aí do canal do Chaves, tudo certo, tudo ok Bom rapaziada, o vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês uma estratégia aí de centro de Vila 11 Mais uma vez ataque de dragão elétrico, uma Queen Walk com dragão elétrico E bora que bora né, guerra de hoje rapaziada Tá finalizada aí né, 45 a 43, foi o PT no 1 aqui que eu ataquei Os caras atacaram a minha Vila também, deram uma estrela só E também um salve pra rapaziada aí do clã, viu Carlos Daniel Salve aí pro House, pro Atleta também, que joga pra caramba Vou mostrar ataque dele também rapaziada, vai ter ataque dele aqui ó PTzinho, PTzinho, CV9 naquele jeito Então bora pro vídeo rapaziada Bora pro replay aqui ó Primeira Vila do cara é essa, é um layout meio que quadrado Bem anti-PT mesmo né, um layout bem protegido As defesas bem centralizadas nesse quesito aqui da artilharia X-Besta Castelo do clã centralizado também É uma Vila top, top mesmo de verdade As defesas praticamente todas maximizadas aí centro de Vila 11 Só o canhão que não tá tanto né, mas fora isso Tudo em centro de Vila 11 Então rapaziada, a estratégia basicamente é uma Queen Walk né, 4 curandeiras, 6 dragões elétricos Tô levando esse balão, esse balãozão aqui que é a máquina de cerco né Dentro dele tem um dragão elétrico e balão, certo? E tô levando esses dois balãozinhos aqui que é pra fazer o... tirar as armadilhas, certo rapaziada? Na Vila eu já tinha feito scout né, no caso eu já sabia onde tava algumas defesas, algumas armadilhas Igual que eu já desativei duas armadilhas Quebrei o muro e comecei a walk Aqui já não precisava funilar tanto, já tava funilado E aqui na esquerda eu funilei com o rei e matei a rainha inimiga Né, a rainha entrou Qual que era o objetivo rapaziada? O objetivo desse ataque era pegar a Torre Inferno Pegar as duas defesas aéreas e matar o castelo de clã Esse era o objetivo principal Então vocês podem ver que a Torre Inferno já caiu né, a TI Agora peguei... Peguei a primeira defesa aérea E já soltei um dragão elétrico aqui pra ir limpando Meio que dando direção também pro ataque Saiu o castelo do clã, já joguei veneno, fúria Pra matar o mais rápido possível né E aí eu já tinha funilado ó, já tinha dado direção pro meu drop A minha estratégia rapaziada era primeiramente pegar o centro de vila né Pegar as duas estrelas Porque aí a gente já iria conseguir ganhar de uma forma bem melhor Ó, aqui eu não fiquei apavorado, fiquei bem tranquilo Esperei os dragões destruir o centro de vila pra eu começar a dropar as fúrias E o balãozão ó, já tava todo aqui já A milhão Destruindo as defesas Usei a habilidade do rei né, pra... Pro tiro da artilharia águia não fazer efeito E nisso rapaziada, a rainha arqueira tá viva ainda Vou adiantar aqui um pouco Vocês podem ver que sobra bastante dragão elétrico né Aquele balãozão vai destruir... Destruiu na verdade né Só no final Sobrou o poder da rainha que eu soltei no final também E esse rapaziada foi o PT Aquele ataquezão monstro no centro de vila 11 E essa daí é a composição de tropas viu rapaziada Um veneno né, na questão de feitiços Um veneno, três fúrias, quatro gelos Castelo de clã também levei uma fúria Dragão elétrico e balão E é basicamente essa a composição de tropas viu rapaziada Aquele PT sincero pra vocês, centro de vila 11 É isso viu rapaziada Já deixa o seu like, se inscreva no canal Obrigado aí Por tudo viu E só fortalece, só agradece mesmo viu rapaziada Pela atenção de vocês aí Tamo junto Até o próximo vídeo E falou Até mais Tchau 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 Tchau